É lançado hoje um livro que pode ajudar as crianças no caso de terem que ir a tribunal. Tem duas histórias. O João vai ao tribunal e o dia em que a Mariana não cria. São histórias que pretendem preparar as crianças para uma ida ao tribunal. A audição da criança no tribunal é obrigatória, por exemplo, em processos para a regulação das responsabilidades parentais. Temos para a conversa que o meu próximo convidado é António Jaime Martins, é Presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advocados. Doutor, para além desta questão de responsabilidade parental, há outras em que a criança também tem que ir a tribunal? Deixo-me dizer que esta iniciativa se insere em outras que o Conselho tem tido, no sentido de colaborar com a Administração de Justiça, aperfeiçoar o funcionamento do sistema judicial e, neste caso em particular, melhorar o desempenho dos intervenientes do Judiciário que se defrontam com esta nova dificuldade, que é ouvir uma criança em tribunal. Mas para além da questão da regulação parental, há outras questões em que a criança tem que ir a tribunal? E, efetivamente, o que se pretende com isto, com o princípio da audição... Mas quais são essas... O que está em vigor desde setembro do ano transato é que a criança seja ouvida nas decisões que, em concreto, lhe dizem respeito e que o seu depoimento possa servir de meio de prova para outras situações, como, por exemplo, quando estão em causa situações de violência doméstica. E, portanto, há esta dupla função, que é, por um lado, a criança passar a ser ouvida nas decisões que lhe digam diretamente respeito, mas também servir de meio de prova, sempre que esteja em causa algum conflito entre os progenitores. E os tribunais estão preparados para isso, para receber as crianças? Um dos problemas que nós detectámos desde o final do ano passado é, precisamente, a indicação de que há a carência, não só de meios físicos, como também de magistrados judiciais, para este novo papel que é dado à lei de relação das responsabilidades parentais. Porque, efetivamente, nós detectamos que há falta de secções de famílias menores, há falta de juízes de famílias menores. Aliás, essa sugestão, que é também reconhecida por outros operadores judiciais, foi acolhida no plano de justiça mais próximo. Então, estamos à espera que o ano de 2017 marque, efetivamente, a abertura de novas secções de famílias menores e um reforço dos quadros de juízes. Mas há uma situação... Quer dizer que os juízes estão preparados para ouvir as crianças, falar com elas? Dificilmente, porque as exigências de audição da criança são muito grandes. Nós temos feito um esforço grande com alguns dos nossos parceiros, dignadamente com o Centro de Estudos Judiciários, que é o centro onde se formam os mastrados, no sentido de dar formação, desde o final de 2015, nesta matéria. Aliás, hoje o lançamento do livro é antecedido, precisamente, de uma conferência sobre... em que se discutem as técnicas da audição da criança, que se iniciará às 15 horas e, portanto, terminará às 15, às 17. E, portanto, nós temos feito um esforço formativo dos intervenientes do Judiciário, porque, repara, uma criança, obviamente que a inquirição de uma criança é diferente de inquirir um adulto, quer dizer, o quadro mental da criança é diferente do quadro de um adulto, mesmo entre crianças... Muitas vezes um adulto tem receio quando mais uma criança. Claro, claro, mesmo entre crianças de 10 anos e 12 há uma diferença substancial, e, portanto, tem que haver uma preparação dos mastrados, dos procuradores, dos advogados, para a especialidade deste utente da justiça que é a criança. E, portanto, o livrinho serve precisamente no sentido de permitir aos assistentes sociais, quando preparam a criança para a audição, lhe entregarem este livrinho, que lhe pretende explicar o que é o tribunal, o que é que se lá vai fazer, quem são os procuradores, quem são os magistrados, quem são os juízes, quem são os advogados... E os pais que queiram adquirir o livro? Olha, os pais também o devem ler. O livro não está à venda, é uma distribuição exclusiva do Conselho Regional de Lisboa. Nós hoje vamos fazer uma entrega simbólica a várias entidades. Vamos, em primeiro lugar, distribuí-lo pelas três comarcas de Lisboa, e depois por todo o resto do país, e também pelas instituições de apoio à criança. E, portanto, alguém que queira o livro pode solicitá-lo ao Conselho Regional de Lisboa, que o Conselho Regional distribuirá. Então, Guilherme Martins, muito obrigado por esta minha oportunidade aqui connosco. Obrigado. Bom dia.